Ó, é, estão aqui pra falar, pra vocês escreverem no canal do 4 Amigos, se você não conhece. E vai no meu, o Alfonso Padilha também. E se sobrar tempo, aí você vai no Douglas na Gringa. É, demorou, demorou. É nóis, cara. E aí, pessoal, fez aí o que o Alfonso Padilha acabou de falar pra vocês? Se inscrever no canal deles e se inscreverem aqui também no Douglas na Gringa. É, pessoal, aqui eu costumo dizer pra vocês que vocês veem o que a mídia não mostra. E o vídeo de hoje é isso aí. O Alfonso Padilha, o Di Lopes e o Márcio Donato foram lá na minha loja, ou aqui na minha loja, aqui na cidade de Miseu, eles foram lá no Cretinho da Saudade almoçar no sábado à tarde. Eles vieram fazer um show aqui de stand-up na cidade, no qual eu fui assistir à noite e dei muita risada com eles. E eles acabaram por estar almoçando lá na loja no sábado à tarde, proporcionando um momento único pra nós aí, um momento mágico, ficam muito felizes, todos nós lá, eu, minha esposa, meu cunhado, que é meu sócio, a Karina que trabalha conosco, minha irmã, a Licinha aí também, que é a filha da minha irmã, minha amiguinhinha, todos nós estávamos lá, o Matheusinho. Foi espetacular também, os clientes que estavam lá, conhecer eles, ver eles, ver que realmente eles são essa humildade, essa simpatia que eles são no vídeo, eles são pessoalmente. Comeram, tiraram foto, conversaram com todo mundo, foi muito agradável ter eles lá na loja. A simpatia deles aí encantou todos nós. Eu fiz esse vídeo, decidi fazer esse vídeo e mostrar um pouquinho deles lá. Não consegui gravar conteúdo, vídeo, fazer um vídeo próprio aqui pro YouTube, porque uma, eu estava fazendo as coisas, e outro também tinha que deixar eles à vontade aí, poder estar comendo aí, curtir o momento dele. Eu só fiz uns videozinhos aqui pra pôr no History, no Douglas na Gringa e também na minha loja, então eu vou pôr aqui agora no canal no YouTube, não vai estar a mesma qualidade que é normalmente os vídeos aqui no YouTube, mas é pra quem não me acompanha lá poder estar vendo esse momento. É pra ser sincero com vocês, eu já até sabia que eles iam aí no sábado lá na loja, tinha surgido isso aí durante a semana. Mano, olha, no sábado quando eles vêm aqui na cidade fazer o show, eles vão vir comer aqui na loja de vocês. Mas é coisa que eu só acreditava vendo, de fato, eles chegando lá e também eu optei por ficar caladinho, não postar nada nem na minha rede social, nem na minha loja, pra poder também preservar eles um bocadinho. E a mensagem que eu deixo pra vocês, sentem vocês aí, coloquem amor no que vocês fazem, se dediquem, que coisas sobrenaturais vocês acabam por viver, porque Deus abençoa as pessoas que agem com bem, que fazem com amor, que correm atrás, você vive coisas que nem eu vivi aí, jamais imaginei conhecer eles pessoalmente. Só por vídeo e também no show deles, mas não lá na minha loja, imaginava isso que está acontecendo. Beleza? Então, fique aí com o trechinho deles lá na minha loja, um pouquinho dos vídeos que eu fiz. Espero que vocês gostem aí, deixa seu like, comente, compartilhe, se inscreva aí no canal que nem eles falaram, fortalece aí pra estar crescendo. Valeu! Gente, olha aí, olha, olha, saímos sete picanhas, Douglas, especial essa picanha? É muito especial, essa é especial. Todas são especiais, mas essa aqui, mas tá... Tem um gostinho, é, tem um gostinho. É, isso aí, olha, fica liso. Faz nada, faz muita risada essa sete picanhas. Olha, tô trabalhando aqui hoje, com alegria, guardei aí, falei que ia vir coisa pesada, hoje eu vou mostrar pra vocês quem tá aqui na minha loja, satisfação imensa. Sinal de um bom trabalho sendo executado, mostrar pra vocês quem veio comer na minha loja. Olha lá, quem conhece esses galhos aí? Afonso Padilha, Dilopes e os outros comediantes aí, ó. Vão fazer show hoje, o Thiago Ventura pegou covid e não tá, mas eles tão aqui, esquece. É humildade mesmo, da hora, da hora, satisfação demais aí, tá recebendo eles aqui na loja. Gente boa, velho. Alicinha, filho, tá bom? Eu vou comprar já aqui, eu vou comprar. Muito top, muito top. Carol, tudo bem? Vamos com os Padilha aqui, dá oi, Alice, pra Carol. Oi, Alice. Tamo aqui, acabamos de rangar. Tua prima tá no Brasil? Tá no Brasil, mora lá. Ai, que maravilha. Solteira? Solteira. Hum, me chama no Instagram. Vamos fazer uma Alicinha. Beijo, sacanagem, beijo, beijo. E aí, gente.